Olá, amigos do YouTube! E hoje eu estou com vocês no Gameplay de FIFA Mobile Jogando aqui no Moto G4 Play Vamos então para o game aqui Primeira vez que estou entrando nele Vamos ver aqui de escolher a minha idade Cara, vamos ser sinceros com o game Vamos colocar a minha idade aqui Beleza, escolha uma conta Vou jogar como convidado Só para a gente testar o game aqui E estou trazendo esse jogo a pedido de vocês Muitos inscritos do canal pediram Para eu fazer vídeo deste game Então cá estou jogando no Moto G4 Play Com Android 6 Isso seria o nome de usuário Beleza, vamos colocar o meu nomezinho aqui Vamos lá, Marcelo Souza F Não dá? Se eu colocar só Marcelo Souza então Será que vai dar? Vamos ver Caramba, deu certo Legal, olha só Escolha um emblema Eu vou colocar... Cara, o que tem aqui? Nossa, um logo legal aqui Já vou adiantando que eu não entendo nada de futebol Mais nada Só que como muitos de vocês pediram para eu trazer o vídeo Então aqui estou eu jogando Vamos lá, resto do mundo aqui Vamos ver isso aqui Ah, aqui eu tenho alguns times Alguns escudos de alguns times aqui E tem poucos, né? Vamos ver o que eu pego aqui, cara Não tem Chapecoense? Não tem, né? Ah, achei, galera Achei Chapecoense Vamos lá Achei aqui Vamos dar chape aqui Fazer aquela homenagenzinha, né? Jogar partidas Blá, blá, blá Tá, eu não vou nem ver isso aqui Porque, galera Este vídeo é só para testar o jogo Eu não vou ficar jogando o game depois Que jogo de futebol não é minha praia Tá bom? Então vamos lá Vamos fazer o tutorial aqui Vamos aprender como é que é o game juntos E vocês já podem aproveitar E ver como é que está rodando o jogo Aqui no Moto G4 Play, né? Que eu sei que muita gente pode estar Chegando a este vídeo Justamente procurando Para ver como é que está o game Neste aparelho Vamos descobrir juntos Também não sei Vamos ver Tomara que esteja rodando bem, né? Porque o aparelho Não é muito simples, não O aparelho é um aparelho decente Tem que rodar bem Um jogo como FIFA Que a galera com certeza curte aí, né? E vocês, curtem FIFA? Comenta aqui embaixo do vídeo Você joga ele Você curte Tem alguma dica para dar para a galera? E como eu já falei Não liguem aqui Se eu pegar e fizer cagada Em uma cobrança de penalti Deslize a bola A partir de direção que quiser chutar Legal Olha o gráfico do jogo É bom, hein? Vamos lá Deslizar para lá Show de bola Vai, 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 vai Ê garoto Show Show de bola Vamos deslizar para cá agora E Aê Laiá Goleiro pegou, cara Goleiro pegou ali Só para ferrar comigo, hein? Mas vamos lá Calma aí Calma aí Que agora eu vou Vou marotar aqui Ah, garoto No cantinho, hein? Essa ali foi legal Essa ali foi legal Vamos ver se eu consigo fazer alguma outra aqui bacana Vamos lá para cima Se ele quiser vai ter que se esticar Ha, ha, ha Consegui Legal Cara, eu acho o futebol uma coisa bacana Um esporte legal Só que realmente Não é o meu tipo de esporte, tá galera? Então Não é um tipo de coisa que acompanhe Menu principal Vamos ver o que a gente tem aqui Loja Obter pacotes Pois é Se eu não me engano O game funciona A base de pacotes, né? Pacote de boas-vindas Beleza O que eu vou ganhar? Toque no pacote Para abrir Beleza O que é? Ah, são jogadores Que eu ganho Não manjo nada Não sei de ninguém Tem até o Bonner Olha só o Bonner Do Jornal Nacional, cara Olha só Temos o William Bonner ali Beleza Vamos em meu time aqui Vamos aqui Tocar Não sei Só estou seguindo o que o jogo está falando Para eu fazer, tá? Vamos Aí, aí Vamos voltar E agora o que eu faço? Só voltar? Agora que o seu time melhorou Vamos se instalar em um evento ao vivo E lá, e lá Como assim? Como assim evento ao vivo, cara? Exercícios de passe Ah, tá Ainda é tutorial Então estou tranquilo Ainda não é nada Que vai me humilhar tanto Acredito eu Aqui Mas será que Ai, ai, ai Ah, é só um exercício, né? Beleza Passe para um companheiro Tocando nele Beleza Vamos tocar aqui Passei para ele Vamos tocar para o outro lá E eu estou querendo ir para um jogo logo, cara Tem que aprender esse tutorial logo aqui Para eu ir para o gameplay Para valer Para ver se o jogo está rodando bem Parece Por esse tutorialzinho aqui O tutorial está rodando lisinho Viu, galera? Está lisinho Para olhar aqui na tela também O gráfico está muito bonito Tem um pouquinho de serrilhado Mas pouca coisa Está bem pouquinha coisa mesmo De serrilhado O que importa é que o gráfico está bonito Está com sombra Bonitinho E tal E eu não vi lentidão Mas eu quero ver realmente É no jogo, né? Numa partida de verdade Com bastante jogador na tela Coisas acontecendo, né? Inteligência artificial aí rolando Para ver se aí sim O jogo continua liso também Vi ali em cima Que parece que o jogo Tem um sistema de energia, né? Hum, isso aí vai irritar muita gente Toque na zona Para passar para o seu companheiro Beleza Tocar para lá Ah, meu companheiro já corre até lá Já vai indo para lá para o gol Legal Então aqui a gente vai aprendendo O basicão aqui Para eu conseguir jogar depois E eu vou fazer pelo menos Uma partida com vocês Não se preocupem Eu estou fazendo tutorial aqui Mas pelo menos Uma partidinha eu faço Até o final desse vídeo Não se preocupem Fiquem aí Que daqui a pouco Eu jogo para valer E se você está curtindo esse gameplay Quer que eu traga mais jogos de futebol Para o canal Você que curte aí futebol Deixe seu like nesse vídeo, viu? Seu joinha é muito importante Aqui embaixo do vídeo Para apoiar o trabalho do canal Saber que vocês querem mais games De futebol por aqui Eu posso testar o FIFA Depois no iPhone também, né? Se vocês quiserem Eu posso trazer um vídeo jogando lá Marque deslizando na direção do gol Legal E... Ah, errei Quase que eu fiz o urro do Jailson E... Ah, garoto Show de bola Golaço ali, hein? E... Vamos lá, vamos lá, vamos lá Aê, boa Aí sim, hein? Show de bola Vocês estão vendo, né? Parece que realmente O jogo está rodando bem Errou Vamos de novo Vamos de novo Estou gostando da jogabilidade, hein? Estou curtindo, cara Pelo esse pouquinho aqui Quero ver no gameplay, né? Quero ver como é que vai ser Na partida em si Legal a dificuldade Uma estrela, cara Ai, ai, ai Quando o negócio ficar difícil Jogada completa Eita, o que é isso aqui? É o último tutorial Hum... Então agora aqui a gente encerra Daí eu já vou pra partida normal, hein? Então se segurem Agora toque pra passar E deslize pra chutar Marca gol, beleza Eita, eu já chutei de lá Aí não, né, Marcelo? Aí não, né? Vamos fazer aqui Toca pro carinha Toca pra cá Ê, não queria... Oh! Fiz gol! Aí sim, hein? Nem era meu objetivo aqui não, viu? Vamos chutar lá Passar lá E... Golaço, cara Você tá brincando comigo? E... Golaço! Nossa, eu tô indo muito bem Aí, tá show Vou até aumentar um pouco o volume aqui Pra vocês poderem ouvir um pouco do jogo Ai, ai, ai Pega aí, pega dele Pega dele, pega dele, Richard Ah, velho Beleza, mas tá de boa Vamos tocar lá Vamos tocar lá Ê, pega aqui Toca lá E... Golaço! Fiz os quatro gols aí É isso que é o que importa, né, meus amigos? E o jogo parece divertido, cara Me surpreendeu aqui, ó Tutorial Legal Mas é tutorial, né? Quero ver agora Jogar Tocar no pacote pra abrir aqui Vamos ganhar mais uns jogadores, né? Vamos lá Mais umas cartinhas Ah, olha só Tem outras coisas Token O que eu ganho nesses tokens aí? Pra que que serve? Bom, mas beleza Ir pra planos Beleza Continuar Tem que arrastar essas paradinhas lá Vamos arrastando o que der Pronto Vamos receber Não sei o que que é isso Arrasta os itens Lá, lá Parabéns Receber recompensa Tá Abriu o pacote Veio o jogador Nenhum time que eu conheça Continue montando seu time Ganhando recompensa Tá, nunca para Receber recompensa Caramba, quanta recompensa de começo Mas tá, vamos lá Evento, modo de ataque Novo exercício Aquecimento Campeões Campo de treino Vamos nesse aqui Esse aqui eu acho que é muito player online, hein? Vamos jogar, galera Vamos jogar, então Caraca E o medo, hein? Ofensiva equilibrada Vamos nesse aqui Tá, esse aqui é o sugerido Então vou jogar nisso aqui Cara, legal o game, viu galera Legal mesmo E não esqueça de me acompanhar Nas redes sociais, tá? Meu Twitter, Facebook e Instagram Estão aqui embaixo na descrição do vídeo Se você quer conversar comigo Trocar uma ideia Ver o que eu ando jogando no meu smartphone Dá uma olhada aqui embaixo Do vídeo Que tem minhas redes sociais E também aproveita e se inscreve no canal Se você estiver vendo esse vídeo Que ainda não era inscrito no canal Marcelo Sousa F Não perca mais tempo Clica no botãozinho vermelho ali Inscrever-se Muito bem-vindo ao canal Todo dia tem vídeo novo aqui pra vocês E vamos ver então aí Olha o gráfico ali atrás, cara Que bonito Que bonito Opa, cara Que legal Parece um gráfico aí de Playstation 2, hein? Cara, muito legal A gente vê isso hoje em dia Num celular aí, hein? Isso que eu nem tô com um celular top aqui, né? O Moto G4 Play Que é um aparelho intermediário, vai Um... Entrada intermediária Jogue com a posse de bola Nesse tempo de jogo Aniversário Depois Como é que é? Por turno? É por turno Você tá zoando Como assim? Beleza Show Pega ali Show Volta aqui Não, cara Não, cara Ai, ai, ai Vai, 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 vai Gol Cara Aí sim Aí sim Topzera E realmente Olha só, galera O gráfico é bem gráfico de Playstation 2 Que legal, cara Isso é bom É um bom sinal Porque o, pô Play 2, cara É um console aí de algumas geraçõezinhas atrás, né? Duas gerações atrás Mas que tinha um gráfico já muito bom A gente vê isso no celular Hoje em dia Você vai jogar onde você estiver Isso é animal É muito bom Olha aí o replay Confira comigo no replay Aí, ó Ah, garoto Marcelo aqui O Marcelo aqui Mandando ver no futebol Quem esperava por essa Marque o máximo de gols que puder Ah, então é por turno mesmo Aqui eu tô jogando Iê, laia Não era o que eu queria fazer Eu bobei Eu queria só fazer um toque Mas acabei deslizando Então Mas tá de boa Vamos lá Toca pra ele Vamos lá Toca pra ele Vai, 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 vai Não, na trave Vai, vai, caraca Caraca Foi gol Foi gol isso Foi, né? Ah, garoto Achei que tava impedido alguma coisa Porque não marcou gol ali na tela Não deu destaque Então Até cheguei a pensar Que não tinha dado certo Legal, cara Cara, tô empolgado com o game Olha que da hora Galera Eu que não sou fãs de futebol Não acompanho futebol nem nada Eu tô me divertindo Eu realmente Agora eu entendo Por que a galera gosta De jogar jogo de futebol Cara, é muito facinho Assim de Se divertir com ele, tá? Não é fácil de jogar Claro, pra você dominar isso aqui É que é habilidade Com certeza Você tem que jogar bastante tempo Pra você virar um fera nisso Mas pra você jogar e já sair se divertindo É muito facinho Isso que é legal, hein? Eita, o que que deu? Pedido? Não sei Eu não manjo nada de futebol, tá? Como eu falei pra você Não sei o que aconteceu Ué? Cobrar falta aqui? Ou alguma coisa assim? Tá Por que que eu deslizo aqui? Deslizando pra cá Ah, pra eu Pra eu Mirar ali melhor Vamos, vamos, vamos Ah, goleirão pegou, hein? Eu fiz gol Foi meio que sem querer Mas eu fiz gol Que louco Show de bola, cara Eu acho que eu tô indo bem Não sei, né? Primeira vez que eu jogo game aqui Então vai ser assim Cada um joga um tempo aqui É isso que Rola o game Pô, mas seria legal também Se pudesse jogar em tempo real, né? Os dois Mas beleza Tá bacana assim também O que que você pique e pinta aqui? Bom, não sei o que aquele botãozinho ali do lado serve Mas o que importa Eu quero fazer gol E eu fiz gol de novo, maluco Gol de novo, cara Esse cara aí tá fera, hein? Acho que já é o segundo gol dele Nessa partida Tá top pra caramba E não esqueça de comentar aqui embaixo do vídeo Se você joga FIFA Que celular você joga E comenta se tá rodando bem Como é que roda esse jogo aqui no seu celular? É muito importante Eu gosto de saber aí Pra depois, sempre que alguém vir me pedir Ah, Marcelo Eu quero Tá o celular novo Pra jogar FIFA Eu já sei responder pra pessoa Se roda bem ou não Então Comenta aqui embaixo do vídeo Como é que esse jogo roda no seu aparelho Vamos tocar aqui Vamos tocar ali E... E... O goleiro pegou Vamos aqui Aqui Ah, muito alto Quase que eu fiz um mini-urro aqui Toca aqui Tá, tem como eu usar um analógicozinho Olha isso Ah, tem como eu controlar o jogador Aí, olha Olha só Tava bobeando Galera, que legal Então tem como você controlar Tem como ser alguma coisa mais automática Como eu tava fazendo antes Mas olha só Se eu controlar aqui Eu posso fazer um passe Olha só Agora eu posso chutar ali direto Ó, fiz gol No modo livre Legal Então tem como você jogar no estilo clássico Como se você estivesse jogando no console Você controlar totalmente o personagem Que bacana Gostei Gostei mesmo Tá na prorrogação já? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah, não, 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 não Ah, acabou Acabou o primeiro tempo Já era Mas estamos 5x0 Será que o outro Nossa Tomara que o outro jogador aí Não me humilhe agora, hein Que olha o gráfico do jogo Que tá bacana mesmo, hein Como eu falei pra vocês Tá nível de Playstation 2 isso aqui E com uma definição boa, claro É como se fosse um Playstation 2 em HD Que a tela do aparelho aqui é HD Conquistas desbloqueadas aí na Google Play, ó Tocar pra participar Beleza Vamos continuar aqui Vamos continuar E é isso aí, né Bom, acabou aqui Eu achei que eu ia ver o cara jogando Mas beleza Receber recompensa Vamos ver Nossa, quanta recompensa E coisa pra receber aqui Pacotinho novo Então não esquece, viu Deixa seu like nesse vídeo Se esse vídeo pegar bastante gostei Eu posso trazer mais vídeos pra vocês aí De jogos de futebol pro canal Eu gostei do FIFA Mobile aqui, tá Achei bem divertido mesmo Me surpreendeu É melhor do que eu esperava Viu Muito bacana o game Eu acredito que quem gosta de futebol Precisa ter esse game instalado Porque realmente parece muito bacana E vocês que já jogam ele há mais tempo Quais são os pontos positivos Negativos do jogo Quero saber Comenta aqui embaixo do vídeo Já aproveita e deixa seu joinha Se possível compartilha também esse gameplay É isso aí, galera Eu vou ficando por aqui Um grande abração a todos vocês E até o próximo vídeo Fui! E aí 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 E aí